Música Bebê, você deve saber o que fazer Abaixe a fralda, meu bebê Sente no perigo, espere para ver O cocô, cocô vai aparecer Observe o cocô descer Cocô, cocô vai descendo pelo perigo Hora de ir, tchau cocô Hora do perigo, hora do perigo Hora do perigo, é tão divertido Hora do perigo, hora do perigo Eu vou comprar quando precisar de morrer Bebê, você deve saber o que fazer Abaixe a fralda, meu bebê Senta no pini, espere para ver O xixi, xixi, vai aparecer Observe o xixi descer Xixi, xixi, vai descendo pelo perigo Hora de ir, tchau xixi Hora do perigo, hora do perigo Hora do perigo, hora do perigo Hora do perigo, é tão divertido Hora do perigo, hora do perigo Eu vou comprar quando precisar de morrer Bebê, você deve saber o que fazer Abaixe a fralda, meu bebê Sente no perigo, espere para ver O cocô, cocô vai aparecer Observe o cocô descer O cocô, cocô vai descendo pelo perigo Hora de ir, tchau cocô Hora do perigo, hora do perigo Hora do perigo, é tão divertido Hora do perigo, hora do perigo Eu vou comprar quando precisar de morrer É pão dedo, pão dedo, onde você está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde você está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde você está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Olá! Mamãe dedo, mamãe dedo, onde você está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Papai dedo, papai dedo, onde você está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde você está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmã Pedro, irmã Pedro, onde você está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmã Pedro, irmã Pedro, onde você está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Papai Pedro, papai Pedro, onde você está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde você está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde você está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde você está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Papai dedo, papai dedo, onde você está? Aqui eu estou, aqui eu estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde você está? Aqui eu estou, aqui eu estou, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, onde você está? Aqui eu estou, aqui eu estou, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, onde você está? Aqui eu estou, aqui eu estou, como vai você? Bye bye! As rodas do ônibus estão girando Estão girando, estão girando As rodas do ônibus estão girando Por toda a cidade As portas do ônibus abrem e fecham Por toda a cidade Para brisa do ônibus faz Swish, 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 swish Para brisa do ônibus faz Swish, 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 por toda a cidade Oh my God! Oh my God! Oh my God! Eu vou até a loja comprar um bolo Tão feliz, eu tô tão feliz Este é o meu favorito, é tão gostoso Oh não, não tome cuidado com o bolo Ai, 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 eu tropecei, caí no chão Eu estou tão envergonhado Alguém me ajude, por favor Faça ir embora o meu machucado Rápido, rápido, vai ficar tudo bem Não se preocupe, vamos te ajudar Rápido, rápido, o resgate já vem Para te salvar Eu estou andando na rua Mas parece ser tão perigoso Os carros andam pra lá e pra cá Oh não, não tome cuidado Da rua passam tantos carros Eu preciso ir para o outro lado Preciso de ajuda Preciso de ajuda para atravessar Será que alguém pode me ajudar? Rápido, 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 vai ficar tudo bem Não se preocupe, vamos te ajudar Rápido, rápido, o resgate já vem Para te salvar Comemorando aniversário com os bebês Está na hora de cantar os parabéns O bolo de aniversário parece tão gostoso Vamos juntos assoprar a vela do bolo Soprando muito forte a vela do bolo Oh não, não, a cortina pegou fogo Rápido, rápido, vamos apagar Por favor, alguém pode nos ajudar Rápido, rápido, vai ficar tudo bem Não se preocupe, vamos te ajudar Rápido, rápido, o resgate já vem Para te salvar Brinquedinho, esconde-esconde-esconde com os patinhos Vai ser muito divertido aqui Procurando em cima e embaixo Se esconda com cuidado Não faça barulho Onde você está agora Passeando pelo bolo de aniversário com os patinhos E aí estão vocês Cinco patinhos Temos todos os cinco patinhos aqui Brincar, esconde-esconde-esconde É muito divertido Voltagem regressiva Um, dois, seis, quatro, cinco Brincar, esconde-esconde É muito divertido É um momento tão feliz juntos A carne está sentindo dor na barriga Na barriga, na barriga É um médico Bem para fazer ela se sentir melhor Não há mais dor Esfregue, esfregue, esfregue Sua barriga é tão bom Tão gentilmente, tão gentilmente Ela se sente muito melhor Ela se sente feliz Traga alegria e ânimo Dói, está tão dolorido O pé do coelho O pé do coelho O pé do coelho O pé ficou preso E doeu muito Faça um raio-x Verificando Pra ver o que aconteceu lá Verificando Verificando Vai melhorar Não se preocupe Chega de vontade Dirigindo pela estrada E bate na pedra Perigoso Perigoso Caio no chão Mas tá tão dolorido Minha pele está arranhada Verificando Verificando Pra ver o que aconteceu aqui Comandantes E alguns comprimidos Vai melhorar Não tem alimento Não há mais dor Pizza, pizza Tão boa Mas você tem que esperar Está muito quente Está muito quente Não toque agora Está tão quente Quente, quente Então você tem que esperar Saiba o que está fazendo Saiba o que está fazendo Tenha cuidado Para não se queimar Ou então você vai se machucar Esteja ciente do perigo Sempre se mantenha seguro Você deve seguir Na segurança de segurança É bom para você, querida Perigo, perigo aqui Perigo, perigo ali Perigo em todo lugar Perigo em todo lugar Na cozinha segura Seguir o lugar Lembre-se disso, querida Hora de cozinha Ok Então você vai se machucar Não tenha cuidado Esteja ciente do perigo Sempre se mantenha seguro Você deve seguir A segura de segurança É bom para você, querida Perigo, perigo aqui Perigo, perigo ali Perigo em todo lugar Perigo em todo lugar Na cozinha segura Se em primeiro lugar Lembre-se disso, querida Tô rendo o pão no forno Mas você tem que esperar Suas mãos estão molhadas Suas mãos estão molhadas Não toque no fio É tão perigoso, é tão perigoso Saiba o que está fazendo, saiba o que está fazendo Tenha cuidado para não levar choque Fique longe de lá Esteja ciente do perigo Sempre se mantenha seguro Você deve seguir os segredos de segurança É bom pra você, querida Perigo, perigo aqui Perigo, perigo ali Perigo em todo lugar Perigo em todo lugar Cozinha segura seu primeiro lugar Vem mais disso, querida Tchau